Pra cantar de Gonzaguinha, é, fiquem com Deus, um beijo. A gente quer calor no coração, a gente quer suar, mas de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer ver a liberdade, a gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. É, a gente quer viver lendo direito, a gente quer viver todo o respeito, a gente quer viver uma noção, a gente quer ser um cidadão. É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. É, a gente quer viver lendo direito, a gente quer viver todo o respeito, a gente quer viver uma noção, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma noção. Bravo! Bravo! Bravo!